Como sempre, a Conferiria dos Cavalheiros da Tava Quadrada preocupa-se em debater os problemas da sociedade e ligados sobretudo à economia, como é óbvio. O Algarve sofre com um problema da falta de construção civil. Está parada e o melhor intérprete desses problemas não podemos encontrar do que a ECOPE, a Associação ligada à Constituição Civil. O Presidente da Associação, o Engenheiro Coelho, esteve na Conferiria e explicou o que é hoje viver e sobreviver como empresário no que diz respeito a receber ou não, sobretudo não receber, por parte de instituições estatais e ao mesmo tempo privadas. Por isso mesmo, a Constituição Civil no Algarve e no resto do país, diga-se passagem, está a morrer e com ela é evidente os problemas do desemprego, já que a Constituição Civil no Algarve e no resto do país é responsável pela maioria do emprego que ainda vai existindo no nosso espectro empresarial português. Portanto, a ECOPE é constituída essencialmente por esse conjunto de empresas e na região do Algarve ainda mais. Em Portugal fala-se muito nas PMEs e eu costumo dizer, nós PMEs temos algumas, PPS temos muitas, pequenas e pequeníssimas empresas. São essas empresas que são o suporte da economia que gira à volta da indústria da Constituição Civil e Obras Públicas. A ECOPE é uma associação setorial e, portanto, estando, devendo estar sempre disponível para apresentar soluções e devendo estar sempre disponível para acompanhar projetos de desenvolvimento do todo da sociedade, evidentemente que se preocupa muito mais com os problemas dos seus setores, como é natural. Já falamos. Isto é o resumo das tomadas de posição que a ECOPE fez na parte final do último ano. E é uma coisa que aqui, neste momento, só tem três linhas, mas que é aquilo que nós consideramos fundamental e que devia ter sido assumido. E que, por acaso, está no plano da Troika para ser resolvido até ao fim de novembro. E, contrariamente àquilo que os nossos governantes dizem que estão a governar para além da Troika, neste caso, estou muito atrasado no plano da Troika, que era o fim de novembro, estamos em fevereiro. É, paguem o que devem. Paguem os 130 milhões de euros que devem às empresas da Constituição e Obras Públicas. Paguem o que devem. Paguem o que devem. Paguem as câmaras. Paguem as empresas públicas. Paguem o que devem. Se pagarem o que devem, são 130 milhões que entram na circulação da economia. A construção da Via do Infante foi feita com a disponibilidade de todas as câmaras do Algarve de prescindirem de uma verba do FEDE e do Fundo Social Europeu a favor da construção da Via do Infante. Ou seja, as câmaras do Algarve todas prescindiram... A Via do Infante está em cerca de 60% do seu custo, foi paga desta maneira. As câmaras do Algarve prescindiram, por consenso entre as câmaras, de receitas que tinham direito no âmbito dos fundos europeus, prescindiram dessas receitas para fazerem coisas nos seus conselhos, para ir engrossar o bolo para se fazer a Via do Infante. E foi assim que a Via do Infante foi feita. A Via do Infante, tendo como participação nacional, 10%. 10% de compartilhação nacional e não é no todo. É só no segundo troço que foi para a Barra 90. É que tem os 10%. O outro não tem. O outro tem contribuição europeia e municipal que as câmaras prescindiram para fazer. Porque viram o interesse estratégico de fazer aquela via para o desenvolvimento dos seus conselhos de uma forma integrada. O problema da 125 não é um problema do governo. É um problema do Sindicato Bancário de Financiamento da Obra. Vocês é que vocês sabem que o custo da 125 foi objeto do contrato de programa e o Estado não foi lá de nenhum. Quem põe dinheiro para a renovação da 125 é o consórcio financeiro que apoiou o consórcio executante, contratante. E o que tem havido é que o consórcio financeiro, na expectativa negativa, de que quando a obra estiver concluída, o Estado não tem dinheiro para pagar ao consórcio executante. E, portanto, o consórcio executante fica sem capacidade de pagar ao consórcio dos bancos. Com esta expectativa, estão a retirar o financiamento, estão a reter e a retirar o financiamento e a tentar negociar novas garantias. Isto é o que se está a passar com a 125. O interesse foi incluído na rua e está a ter... Eu tenho um trabalho, ganho 10 pelo meu trabalho e tenho os meus consumos agarrados ali à volta daqueles 10. Um mês 11, o outro mês 9, aquilo lá vai. De repente começo a ter umas oportunidades de umas horas extras, de um negociozinho ali qualquer de venda de pinhões à saída do cinema e começo a ter 12. E como penso que vou ter 14, começo a aumentar a despesa e, a certa altura, eu individual ou uma empresa vai ao fundo, não é? Mas, sob o ponto de vista de sujeito económico, está falido. E isto porquê? Porque eu misturei duas coisas que, a nível de gestão, são completamente distintas. Que é as receitas fixas e as receitas eventuais. Receita fixa é aquela do meu trabalho. Receita eventual é aquela que eu tinha da venda dos pinhões. O que aconteceu às câmaras foi exatamente a mesma coisa e não foi falta de serem avisadas. Avisadas por muita gente e por associações. As câmaras, de uma maneira geral, foram desenvolvendo compromissos, assumindo compromissos, contratando pessoal, alargando os primos e as primas. Uns entravam para o setor da jardinagem, outros entravam para o setor das fotocópias, outros entravam logo por cima. E foi alargando. Porquê? Porque tinham as receitas fixas, que é o normal da atividade, o componente dos IVAS, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo do Moço Fefe, a receita das antigas contribuições autárquicas, hoje IMIJ, mas daquilo que já estava ali estabilizado e tal. Mas, de repente, havia aqueles negócios que libertavam muito a CISA, ou muito de mim agora, e tudo aquilo transformava aqueles cofres e aquelas tesourarias com grandes volumes de cachos que se falou disponível. E os autárquicas começaram a gastar aqui em tudo e a assumir despesas em cargos fixos na base de receitas eventuais. Estão todos à falência. Estão todos falidos. E todos pela mesma razão. Eu conheço empresas que têm, promotoras imobiliárias, que fazem, têm casas para vender, todos os dias têm compradores e todos os dias a banca não financia a compra. Porque estabeleceu critérios que torna impossível à população portuguesa aceder a esse crédito. E o critério mais restritivo que a banca está a utilizar é a parcela do capital próprio para a compra. A banca está a exigir, no mínimo, 30% de capital próprio para a compra da casa. E não é de um momento para o outro que numa sociedade organizada como nós estávamos, sem estar motivada para a criação de poupança, a nossa sociedade estava motivada pelos próprios bancos e por outros agentes para o consumo imediato e para o endividamento, e, portanto, não é de um momento para o outro que esta sociedade reverte e diz agora tenho aqui 30% para comprar a casa. O mercado habitacional saturado, enfim, eu tenho dúvidas que esteja saturado. A segunda residência turística, bem, nós vamos acabar mesmo com a segunda residência turística se não tomarmos mão daquilo que é a segurança das pessoas e dos bens no Algarve. Se a região e os seus responsáveis da região não tomaram mão disso, então a segunda residência turística nem está saturada nem é para saturar. Acabou. Quem tem casas, se as for arrendar e for efetivamente fazer contas e denunciar nos seus rendimentos a renda que recebe, é muito pior a opção do que ter o dinheiro ali aplicado no investimento a prazo garantido. E tem um investimento feito na casa, não sabe se recebe a renda ou se não recebe, se não receber está há dois anos até o tribunal ou mais para resolver, nada, na situação atual não tem. E com a legislação que neste momento se está a anunciar aos poucos, que vai saindo, também não vai ter. Porque não é possível fazer revitalização do mercado de arrendamento colocando os senhorios contra os inclinos e vice-versa. Não é possível. Não é possível. O inclinio tem que ser respeitado, o senhorio tem que ser respeitado. E daqui tem que nascer um ponto de equilíbrio. Não é possível fazer isto de outra maneira. E sem dinheiro e sem financiamento, então ainda pior. Como é evidente. Alguns problemas de ordem de gestão e problemas de ordem financeira foram asfixiando todo esse conjunto de empresas que quando se tornava necessário recorrer a financiamentos bancários eram exigidas condições que os cooperantes não conseguiam responder sob o ponto de vista de aval e sob o ponto de vista de garantias reais. E isso asfixiou completamente o movimento cooperativo na área da produção. Na área da construção... Voltando a repetir. Na área da habitação. Para os seus cooperantes estão ativas e estão a funcionar bem. Aqui em Faro funcionam. Silves também. Matosinhos, Porto, Maia, Sintra. Ainda continuam a ser uma boa fonte de trabalho para as empresas de construção civil. Porque essas cooperativas depois contratam as empresas para executar as obras. Ainda continuam a ser uma boa fonte e parceiros fiáveis. As cooperativas, geralmente, são agentes de boas contas. Estes consórcios esmagam muito e completamente, quase por vezes completamente, a margem que as pequenas empresas têm quando lhes vão prestar serviços. Não só pela dimensão da oferta, porque estão oferecendo trabalho e querem preços mais baratos, como por mecanismos que as empresas e os consórcios geram de concorrência entre as empresas, pequenas entre elas, e que faz com que essa dinâmica obrigue a reduzir o preço da oferta. Isto é o mercado a funcionar e é a capacidade negocial que é residente com grande força nestes conjuntos de empresas. Traz também para as empresas do local alguma tecnologia. Porque há empresas que vão prestar serviços nestas obras de grande dimensão, com algumas obras que são feitas com tecnologias modernas e com equipamentos modernizados, que aparecem sempre nestas obras. E as empresas locais também desfrutam desse conhecimento e, por vezes, tornam-se competentes em determinados nichos de atividade. Em determinada altura da minha vida, eu trabalhei para empresas de grande dimensão, fui diretor destas empresas, trabalhei, essencialmente, para duas no quadro e trabalhei para outra em regime de prestação de serviços. E nessas empresas foi aí que eu aprendi a organizar e a gerir consórcios. E no Algarve, isto fora do Algarve, no Porto, e no Algarve, eu orgulho-me de ser o único indivíduo que até hoje conseguiu fazer um consórcio com 10 empresas do Algarve, que funcionou, investiu, trabalhou, executou e ganhou dinheiro. Mas é muito difícil, muito difícil juntar os empresários. Nós somos muito individualistas. Nós não sabemos dar. Nós sabemos muito receber. Não sabemos dar. Não somos tolerantes com os outros. Estou a falar nós, eu, o conjunto de empresários. Não somos tolerantes. Nós não sabemos partilhar. E quando se faz qualquer coisa em conjunto, muitas vezes olhamos desconfiados todos uns para os outros. Todos uns para os outros. Sempre consegui sobreviver a esse tipo de situação, mantendo nesses consórcios lideranças fortes e lideranças, utilizando um termo que está muito na moda, transparentes. Não há tabus. Não há coisas contra escondidas. Não há decisões não partilhadas. E tudo isto é que conduz à possibilidade de se trabalhar em conjunto e terminar bem em conjunto. O caminho para sair não é um caminho isolado. Não é tão fácil ir lá para fora como se pensa. O ambiente é diferente. O enquadramento legislativo é outro. As integrações sociais não são feitas porque nós somos estranhos lá. E, portanto, o caminho para sair é um caminho em associativismo. O caminho para sair é associado. Divido o risco, pensa mais largo, alarga a capacidade de intervenção e representa, quando se apresenta no país terceiro, mesmo sendo CPLP, um poder completamente diferente do subempreiteiro das pinturas, do subempreiteiro da eletricidade, do subempreiteiro dos gessos cartonados ou dos tetos falsos. Não. É um conjunto de empresas associadas que oferecem o pacote completo. Que é isso que esses países estão à espera. Mais objetivo e conciso de que o presidente da ECOPS não se pode ser. Os problemas estão todos identificados. Quem ver e ouvir Algarxpress em parceria com o Switch tira as ilações, mas rapidamente. Por caso contrário, a debacle social e económica poderá ser maior.